Música O projeto Inova Açaí foi desenvolvido pela professora de matemática Sandra Eloy junto com um grupo de alunos de uma escola pública estadual. Inovador e sustentável, o projeto cria embalagens biodegradáveis com reutilização do caroço da Jussara como matéria-prima. A ideia do projeto inicial partiu dos próprios estudantes quando eles foram desafiados a criarem um produto ou algo inovador a partir de algo que estava sendo descartado. E eles então tiveram a ideia de usar o açaí, que é um produto muito abundante aqui no nosso estado, e reaproveitar os caroços do açaí, que é algo que é descartado no meio ambiente de forma inadequada, principalmente aqui pelos comerciantes do nosso estado. Do laboratório, os alunos passaram meses estudando fruto e testando formas de tornar a Jussara um produto inovador. Graças ao potencial de impacto social e ambiental do projeto, eles venceram o Prêmio Educador Transformador em 2023. Esse projeto foi premiado também no Prêmio Educador Transformador, que aconteceu em maio lá em São Paulo, durante o Congresso Bete Brasil 2023. E isso trouxe muita alegria para todos eles, porque eles perceberam que o que eles estavam fazendo aqui dentro da escola, dentro de um laboratório, era importante para a sociedade. O projeto, além do valor empreendedor, também tem o valor ambiental. O valor empreendedor dele é que a gente pode ajudar vários comerciantes, além de vender a Jussara ou açaí, eles podem vender as embalagens muito agradáveis, ajudando no custo e benefício da própria loja. Na gente, a gente pode ajudar também no ambiental, a gente pode ajudar fazendo no alimentício e no cosmético. Um conhecimento maior, que o caroço dele também pode ser utilizado para algo bom, porque normalmente é apenas descartado. E também a gente sobre mais empreendedorismo, sobre questões ecológicas, realmente a gente teve um conhecimento maior sobre como a nossa cidade precisa desses projetos aqui. Imponente, a Jussara é uma palmeira que tem entre 5 a 10 metros de altura. Nativa da Mata Atlântica, pode ser encontrada ao longo das regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Seus frutos são compostos por uma casca lisa, de cor violácea escura, com uma pulpa fina que envolve a semente. Foi da fibra do caroço do açaí que os alunos fizeram essas embalagens sustentáveis. Lembrando que elas são feitas de 80% do açaí, desse frutinho bem pequenininho aqui. E essa parte, 80%, é geralmente a parte que é descartada pelos comerciantes, ou seja, tem um impacto sustentável. Riquíssima em antioxidantes, a Jussara é usada na fabricação de sorvete, farinha, doces e sucos, e representa uma importante cadeia sustentável para as comunidades tradicionais do Maranhão. Por ser fonte de renda de muitas famílias, a possibilidade de substituir embalagens de plástico ou isopor por uma feita a partir do açaí, é uma iniciativa boa não apenas para o meio ambiente, mas para a renda da população do Estado, que vive do extrativismo do fruto. O açaí é um fruto bem abundante aqui na nossa região, também conhecido como Jussara, né? E a gente também percebeu que os comerciantes estavam descartando incorretamente o fruto aqui nas nossas ruas, que estavam causando alguns entupimentos nos esgotos daqui, da nossa região. É gratificante porque estimula as competências e habilidades dos nossos estudantes protagonistas, porque no modelo do integral, essa prática experimentais é da parte diversificada, e isso estimula muito o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, até mesmo para o futuro, né? Que eu digo para eles que eles estão passando pela escola, mas todo o aprendizado, todo o conhecimento fica com eles, e no futuro, eles mesmos vão ser protagonistas, sujeitos da sua própria história, mediante todo o conhecimento adquirido dentro do processo na escola. Tchau! 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 Tchau!